Olá, meu nome é Renata, eu sou o ex-administro Sandro do Instituto Federal e hoje a gente mantém uma parceria de pesquisa principalmente com o laboratório da ESI, do Instituto Federal Comissário Canal 1 e hoje eu sou aluna de doutorado da Universidade Federal do Ceará, Campos Fortaleza e como ele comentou, a gente desenvolveu esse sistema baseado em Raspberry Pi para a gravação online de microcontornadores PIC é o trabalho que a gente vai apresentar hoje para vocês então a gente usa essa ferramenta aqui chamada São SC que foi desenvolvida pelo professor Sandro em conjunto com alguns alunos do Instituto Federal, Campos Fortaleza que consiste em um microcontornador da família PIC 18 que já tem interface USB interna alguns canais na conexão de sensores analógicos e a gente já realiza a gravação com fio no caso baseada no cabo USB e também foi desenvolvida a parte inicial da gravação via motor e via ZIP no caso a gravação sem fio e agora com o surgimento do USB e com a possibilidade de conexão de módulos Wi-Fi pela entrada USB bem como via internet surgiu a ideia de realizar a gravação do PIC via IP ou seja, de forma online então uma das vantagens da gravação USB é que ela é baseada em software radio-invias essa placa já é produzida pela gente, pela gravação USB e o software também a gente usa a linguagem C e os códigos são todos abertos você pode utilizar em multiplataforma e é uma ferramenta com replay sem necessidade de ou seja, chamada de entrada na sua máquina em relação ao Raspberry, o professor perguntou aqui no modo Wi-Fi em relação ao custo-benefício o Raspberry tem o mesmo custo no mercado no modo Wi-Fi e agrega, que é um ponto de 35 dólares e agrega outras funcionalidades por quê? porque ele é um mini computador ele é um computador em tamanho reduzido essas duas placas têm praticamente as mesmas dimensões tem a questão do fórum de zero puxa que é o caso que vinha, né? dele o quadro da Vianinos a pin de conexões USB como vocês podem visualizar aqui a bateria para você conectar com o monitor entrada da plataforma é claro o mouse saída de áudio e aqui os pinos para conexão, né? pinos a eu aqui é o projeto proposto onde a gente para realizar a gravação necessita apenas esse fio azul os outros vão para demonstrar como seria a comunicação seteal entre as duas placas e aqui vocês podem observar os fios de alimentação e a conexão e a conexão do pino 11 do Raspberry que é o R mais zero né? para o pino de reserva da placa são USB e a própria alimentação da placa 05 volts, né? vem aqui da USB do Raspberry e aqui vocês podem ver a conexão no Ethernet, né? ok? pronto em relação aos dos comandos a gente precisa navegar o tagline para que o GPIO aqui tem a demonstração de como colocar o vino como saída né? vino zero como saída depois a gente manda ele em biológico baixo e o pino que é onde o pique, né? que é o micro monitorador entende que ele vai entrar em estado de gravação e depois para resetar ou seja para que ele tenha estado de execução a gente manda ele em biológico alto que é 5 volts, né? então ele reseta e executa o código gravado que vai demonstrar mais na frente então aqui seria a sequência básica primeiramente nós podemos baixar essa pasta que já tem todos os arquivos necessários para realizar o processo de gravação está disponível do GitHub todo mundo pode acessar e baixar quem tiver um post-fódio você pode fazer o teste como a gente falou a gente trabalha muito aberto com os escórdios cada stop, né? depois para descompactar baixa você no momento que você dá o GitHub você baixa a pasta e descompacta depois quando você descompactar dentro do Raspberry você já tem a pasta disponível com os arquivos para acessar você dá o comando cd que entra na pasta depois a gente instala o pacote de gravação USB para que eu possa acessar a placa via USB através de USB depois como a gente usa o sistema de gravação também do PC a gente substitui apenas o arquivo para ser instalado no postador do USB que é diferenciado e depois você pode verificar a instalação com o comando web a gente usa nessa linha de comando aqui pronto aqui é uma revisão da sequência que a gente vai demonstrar o vídeo rápido para ilustrar melhor o processo de gravação então a gente tem aqui essa tela pessoal que é dentro do Raspberry do Raspberry que não é do PC você acessa aqui a placa IP na pasta chefe é uma pasta que compartilha arquivos dentro do PC com o Raspberry então você digita um comando para acessar a pasta para instalar os arquivos vai demonstrar aquela outra mãozinha lá aqui é o w de watch e o l de reset aqui é o code que a gente vai estar gravando que está aqui dentro da pasta na pasta share que o arquivo .exe vai dentro do pique e responde aqui ok foi gravado aqui seria no caso uma forma de agravação via linha de comando e agora vai fazer a instalação da interface gráfica então existem duas formas via linha de comando ou via interface gráfica que é a mesma interface sinjada que foi resolvido pelos alunos do professor Sano que a gente no Windows no Windows que não vai para assistir também aqui a substituição pode ser compartilhado com o S-Bear que seria o binário apresentado na gravação do do programa ele substitui e agora ele vai inicializar na interface então quando ele indica S-S-B ele já abre a tela em Java para gravação do S-Bear essa caminha está sendo executada dentro do passador do S-Bear aqui vai ao invés de você digitar o comando para acessar a página basta você clicar em abrir na mesma faixa de share onde a gente digitou o código você abre aqui a sua arquivo e pressiona a minha RZK que seria quem dá para quem é o write e o reset primeiro aqui o OK era só você verificar o código funcionando na a página só para concluir pronto então aqui essa figura está aí no S-Bear só para que o solter foi instalado você pode ver aqui o vendedor no S-Bear ele ficou aqui instalado em acessório e aqui uma demonstração do 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 investidor do vídeo pronto então a ideia era justamente fazer a ação do PIC de forma online através do S-Bear Pile onde você pode compartilhar arquivos e acessar o IP esse mini computador e ele pode ficar embarcado no seu projeto você pode ter acesso de modo tudo baseado em software e clipe como vocês viram os computadores que são aí você digita os códigos do C do PIC nós utilizamos o MPLABX que é uma ferramenta livre bibliotecas sobre algumas bibliotecas código aberto e bem como o RASPB que é a base que é a base do S-Bear Pire de atraso uma vez e a ideia também é que como foi o propósito do S-Bear ser utilizado em escolas públicas enfim privadas com o posto reduzido e até para crianças a ideia é que isso seja uma aplicação didática mesmo de forma que a gente possa desenvolver diversos projetos envolvendo as diversas áreas informática retorno automação a partir de uma lógica educacional enfim e aí em relação ao projeto o usuário é que vai definir o que precisa e aí vai criar atividade com o trabalho de futuros é possível não utilizar o RASPB e o RASPB foi utilizado para facilitar o uso do S-Bear em poucos usuários já que trabalhavam no PIC o miculador que é linguagem C e a do Mio também então para que eles se sentissem mais à vontade dessa ferramenta nova existe até o alivai de acesso aos pinhos e a idealidade de fundir também essa tecnologia em escolas técnicas e universidades considerando o custo benefício reduzido dessa parte e que a gente possa comprovar uma usabilidade desse método de calação que os afunos e os usuários possam utilizar essa ferramenta e aplicar em projetos de automação para as chamadas embarcadas seja industrial comercial ou até residencial de automótica que vem crescendo muito aqui são as referências do nosso trabalho vocês podem verificar os links onde foram baixados o material em relação ao PSVR a gente tem a produção USB tem o link do GitLab também onde você pode acessar a pasta de desenvolver reproduzir esse processo e a gente tem o maior prazer caso vocês tenham interesse para entrar em contato e eu agradeço a atenção da gente nos nossos e-mails e o link do GitLab com o material disponível é isso aí muito obrigada Obrigado